Capelli, hoje você publicou uma história a respeito da escolha do novo presidente da Petrobras, antes que teve um empurrãozinho da Janja, a primeira-dama. Queria que você contasse um pouquinho mais sobre esse bastidor. Foi essa Janja, a primeira-dama, que tem um protagonismo político muito grande, como não se via há muito tempo. Um protagonismo que nem Michele, nem Marcela Temer tinham até então. Qual foi a curiosidade desse episódio? O senador Jean-Paul Prats, líder da minoria no Senado, petista, organizou um jantar para o Lula na casa dele em agosto do ano passado, um pouco antes do primeiro turno. E no jantar na casa dele no Rio Grande do Norte, tinha tanta gente, tanto petista ali no meio do jantar, que ele não conseguiu ficar sozinho com o então candidato Lula para conversar sobre campanha e até sobre composição no futuro governo, que já se começa a discutir isso antes da eleição. A gente que trabalha com política sabe disso, que acompanha a política. Então, uma pessoa muito próxima do Jean-Paul Prats pediu à Janja que retirasse Lula do cômodo onde o jantar estava sendo servido e o levasse para outro cômodo da casa do Jean-Paul Prats, que o senador já estava aguardando o Lula para ver se conseguia ter alguns minutos a sós. E aí a Janja puxou o Lula pelo braço, pela mão, e levou o Lula até a Jean-Paul Prats, que agora é confirmado pelo Lula para assumir a presidência da Petrobras. Lembrando que ele será indicado pelo Lula, só que a nomeação ainda passa pelo conselho, enfim, é um trâmite que ainda pode demorar mais alguns dias. E aí E aí E aí